Carro B10 agora aqui no Barro Vila Nova porque eu estou no Quintino Automóveis, quer trocar de carro? Então amanhã logo cedo, vem para o Quintino Automóveis que preparou uma semana com as melhores ofertas. Amanhã inclusive, torrando o estoque do Pátio. Bom dia Cláudio. Bom dia Fabio, é isso aí mesmo. Quem quiser trocar de carro tem que vir para a Quintino Automóveis, conferir as ofertas, que nós estamos com as melhores avaliações, as melhores taxas, as melhores ofertas. Está aqui Fabio, tem que vir conferir. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta. Até para você, aqui no Quintino Automóveis, esta mota na LS, é motor 1.4 e é completa. Único dono, 2011 ao ano por R$ 25.900, apenas R$ 25.900. Agora olha só esse Corsa, é um Classic 2013 por R$ 23.900, apenas R$ 23.900. Manda agora, neste momento, manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela, porque neste momento o Cláudio do Quintino Automóveis vai atender o seu recado e com certeza você vai fechar o melhor negócio. Olha esta outra super oferta, Fox 1.6, 2005 ao ano, por apenas R$ 19.900. Só R$ 19.900. Agora para fechar as ofertas, o Cláudio do Quintino Automóveis preparou para você esta Ford EcoSport Titanium. É uma completa, R$ 2.016 por R$ 56.900. R$ 56.900, pouco rodada, é para vir para cá e fechar o melhor negócio amanhã, Cláudio, logo cedo na sua loja. É isso aí mesmo, Fábio, para quem quiser trocar de carro, vai ter que vir conferir o nosso estoque, que está imperdível esta semana, Fábio. Muito bem, como é que é o nome da menina? Essa é Maria Clara. Maria Clara é linda. Você tem que vir para cá, vem para cá, vem para o Quintino Automóveis, porque aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você. Comuncia! E aí E aí E aí E aí E aí E aí